Não troco o skate por nenhuma hoe Backside 50 e 5-0 Meu irmão viu-me sacar switch Backside flip e gritou It's a fade out, ganda dog Palminhas, meu bro do norte Como eu é out of stock Tenho talento, nunca foi forte Jovem de ex, bati um prop No Brasil, tava no resort Partia e dei no corte Anda lá, sai do meu quarto Eu não dou peso pedidório Tá pela fama, eu não suporto Sou fudido, isso eu concordo Compreensivo e isso eu discordo Eles falam mal, mas eu não me importo E eles falam mal, mas eu até gosto Tão sempre de férias, para mim é sempre a gosto O teu sucesso atrás do sol pôr Agora vem pra minha cara, pagas pra me ver o bico? Mano, eu tenho tanta guita e comigo é dinheiro limpo Sem recibo, eu não brinco sem recibo Tá veneno de 5-4, manda um nipo Não mando, mando um nipo, não mando um nipo Tá bem, 9-6-7-7, tira-tira-tira-mete-mete-me-te as diferencias Esquece-tá-los com de lamboes O alimento, ladrões, salgado, valente e muito estibiam Tão na parísa e não tão E outros que nem deviam, por acaso até dão E por mais que não me curtas, mas não curtas uma zoom E por mais que não me curtas, mas não sabes que eu sou bom Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão Se te danho os joelhos, passamos por óculos no chão É que eu sou o teu diabo, o teu demónio e tanta ação O teu corpo diz que sim na tua cabeça e diz que não Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão Se te danho os joelhos, passamos por óculos no chão Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão Se te danho os joelhos, passamos por óculos no chão Baby, tira, 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 tira Não troco os queitos por nenhuma hoe Backside 50 e 5-0 Meu irmão viu-me sacar, switch backside, flip e gritou, oh E do feidou, pegando a toque Palminhas, meu bro do norte Como eu, é out of stock Tenho um talento, nunca foi sorte Jovindex, bati um props No Brasil, estava no resort Bati a ideiro corte Anda lá e sai do meu quarto Eu não dou PS peditório Está pela fama, eu não suporto So fudido e so concord Compreensibido e...